Música Após passar a cidade de Miranda, percorrendo cerca de 26 quilômetros, chegamos a Fazenda São Francisco. Aqui nós vamos poder conferir de perto a integração entre o homem e os animais do Pantanal. Um dos exemplos e um dos mais espetaculares é a convivência harmônica entre o Tuiuiu, a ave símbolo do Pantanal, com o homem. Vamos ver? O quintal é verdadeiramente um abrigo dos bichos. 14 emas e 2 coatis fazem do lugar o seu refúgio e dessa forma se livram dos ataques de seus predadores. O inusitado é a adaptação de um Tuiuiu que ganhou o nome de Tuca. Depois de um vendaval que derrubou o ninho, a ave foi resgatada pelos moradores da fazenda e ganhou até uma mãe, que com todo carinho atende as necessidades do Tuiuiu. Como que é essa convivência com o Tuca? É uma coisa muito gostosa, né? A gente cuida dele. O nosso principal objetivo é que ele se retorne à natureza, né? Só que ele ainda é filhote, ele precisa de cuidado, ele sabe se proteger dos predadores. Então a gente alimenta ele durante o dia com o peixe, né? Durante o dia ele fica solto, ele tenta voar, ele está começando a voar agora, ele bate já a asa. E a gente sempre cuidando para o bem-estar dele. Você falou que ele faz o maior sucesso aqui com os turistas e também é pronto à noite com o pessoal, é isso mesmo? É verdade. Ele adora ficar aqui na piscina, tomar banho de ducha. Quando os turistas estão tomando banho de piscina, eles deixam o chinelo, o Tuca vai lá, pega o chinelo do turista, acha que é um peixe e sai com o chinelo no bico. E os turistas vão atrás dele e ele não deixa pegar. Você dá uma atenção super especial para ele, né? De manhã ele come três piranhas, três a cinco piranhas. Aí no almoço ou depois do almoço ele come mais duas, três piranhas. E no final da tarde ele come umas três e à noite mais duas. E a intenção nossa é que ele retorne à natureza. Então a gente quer dar esse empurrão para ver ele solto aí na natureza. Ao anoitecer, o grupo segue rumo à Fazenda São Francisco, onde são recebidos pela proprietária Bete Coelho. Seja bem-vinda à Fazenda São Francisco, aqui no Pantanal do Miranda, onde vocês estão localizando aqui na região dos oito pantanais do mundo. O Pantanal do Miranda é aqui na região 9 e é identificando o nosso novo Pantanal do Sul. Então é muito fácil a gente identificar o nosso Brasil em relação ao nosso estado, o Mato Grosso do Sul, pelo Pantanal. O Oitê não está quase 70% do Pantanal do mundo, enquanto sim, nessa região. E na Fazenda, o grupo realiza a focagem noturna. Neste passeio, é possível ver animais de hábitos noturnos, como a onça pintada. Um dos melhores passeios que eu acho aqui da Fazenda é a focagem noturna, onde a gente pode avistar vários animais. Que, no caso, a maioria dos nossos animais do Pantanal são de hábitos noturnos. Então a gente conta também bastante com a sorte para estar podendo avistar esses animais. Tem uns animais que são mais comuns, que a gente já vista aí no nosso dia a dia. Que é o caso da Manduá Bandeira, Lobinho, Servo do Pantanal, Capivara. E alguns outros que são mais difíceis, mas não impossíveis, o caso da onça pintada, Jaguatirica e até mesmo a onça parte. Impactada com a cena, a turista Nadir fala sobre o passeio que ele realizou. Vimos Jaguatirica, Guaximim, Servo, Capivara, Lobo Guará, vários animais. E o mais importante, uma estrutura excelente, com muita segurança. O passeio foi maravilhoso, deu tudo certo. Já estamos retornando aqui satisfeitos. E o passeio foi maravilhoso, deu tudo certo. E o passeio foi maravilhoso.